A nossa equipe passou uma semana circulando de metrô. São 400 mil pessoas que usam esse transporte todos os dias. E também não faltaram reclamações sobre o serviço. Há uma semana, inclusive, a passagem passou de R$ 1,60 para R$ 2,10. A gente mostra para você agora a estação Sufoco. E esse aqui, olha, gente, é o mapa da linha sul do metrô, aqui na região metropolitana. A gente começa embarcando na linha sul, que tem 12 estações. Nós escolhemos também um horário de pico, né, para mostrar o que passa, quem está saindo de casa para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Você vai conferir agora na reportagem do Wagner Sarmento. Nossa viagem começa na estação Cajueiro Ciclo. Seis e meia da manhã e a plataforma de embarque já está acima, lotada. O metrô não demora a chegar. O início da viagem é tranquilo, mas o trem logo começa a encher. E já sai da estação Prazeres cheio de gente. A viagem é no aperto e as reclamações são muitas. O preço é para diminuir a passagem, não é para aumentar não. Como é? Ainda quer aumentar o preço, é para diminuir, não é para aumentar não. Que aumenta, agora que tem a qualidade de transporte, né? Porque é aumentar para ir desse jeito. Quais são os problemas mais comuns para quem usa todo dia? Metrô quebra, falta de ar-condicionado, demora, o que é que vocês podem... Atraso, quebra, sem ar-condicionado. Um vagão desse mesmo, que misericórdia desse. Chegamos à parada seguinte. Por aqui, a escada rolante não funciona. Está interditada. O elevador também está quebrado. A senhora ia pegar o elevador. E aí? Está quebrado. Até o quê? Agora eu vou descer da escada. O que a senhora acha disso? Eu acho isso com uma falta de respeito, principalmente com o idoso, né? Isso é Brasil. Brasil. A idosa sobe as escadas com dificuldade. Escada rolante quebrada, elevador quebrado. Tudo. E a gente é cansada. Como é? E a gente está aqui cansada. Givanilda está grávida de sete meses. E também é obrigada a encarar a escadaria. É dificuldade para subir. Estou muito cansada. Mas vamos ver se melhora, né? Dependentemente de passagem, porque está difícil. É a única opção que eu tenho. Se não subir, não pega o metrô. Não pega o metrô. E quando o metrô chega, mais sufou. Vai dar? Dona Alda desiste. É absurdo o metrô. É absurdo. Lá 20 minutos para passar e a gente não consegue entrar no metrô. Vai ir trabalhar. Absurdo. A senhora com criança não dá nem para se arriscar, né? Não. Sempre assim? Sempre. Todos os dias. Costuma perder quantos para poder conseguir pegar o outro? Quando eu saio mais cedo, eu perco dois, três para poder conseguir pegar o outro aqui. Complicou. Passagem aumentando. Sim. O que é que tu acha disso? É revoltante, né? Que a gente paga por um serviço que não tem qualidade nenhuma. O aumento vai ser só para isso. Porque para a gente o aumento é só de dor de cabelo, só de estresse. Embarcamos no trem seguinte, dez minutos depois. Um segundo conseguiu, né? Quase oito horas. Dez para as oito da manhã. Estou sem para não atrasar, né? Com certeza. Na estação Porta Larga, a escada rolante também está quebrada. Na estação Aeroporto, encontramos outra escada rolante interditada. O elevador também está quebrado. O jeito, mais uma vez, é subir de escada. Na estação Tancredo Neves, um cachorro circula pela plataforma. O mural de informações está desgastado, cheio de pichação. A viagem continua. O vidro estilhaçado denuncia vandalismo. O percurso acaba na estação Recife, última parada do metrô. É o fim da saga pela linha sul. Esse metrô agora estava sem ar-condicionado, né? Estava. É muito comum esse tipo de coisa, né? Rapaz, isso é constante. Isso é todo dia essa situação. A gente é pessoa de esmaião, tendo queda de pressão, por causa da tintura, né? A tintura é muito grande, o calor é demais. A gente não tem nenhum conforto nesse transporte, né? Agora vamos nos pagar uma passagem mais cara. Aguardamos. Aguardamos ter um conforto melhor, né? Vamos ver, né? Vamos aí, vamos esperar. A gente também embarcou pela linha centro, que tem 19 estações ao todo. Fomos em um dos ramais que começa na estação de Camaragibe. Um trajeto marcado pela superlotação. Estação Camaragibe, linha centro do metrô, 6h40 da manhã. O trem já está cheio e a gente não consegue embarcar. Existe o M? Não tem condição não. Tem que pagar mais caro e ter um serviço desse de péssima qualidade, né? O letreiro está quebrado. Marca 5 horas da tarde. 10 minutos depois da nossa chegada, olha só como já está a plataforma. 15 minutos de intervalo e nada do metrô passar. Todo dia é isso, todo dia. Não muda. Então, em relação à qualidade de serviço do metrô, todo dia a gente manda e-mail para esse ouvidorio. Eu sempre mando. Chego atrasado quase, quase constantemente. Ao invés do metrô sair no intervalo correto, não sai. 20 minutos de espera e nem sinal do metrô. Já são 7 da manhã e olha só a multidão na estação Camaragibe. Aumentou a passagem, mas já veio o metrô. O metrô ainda tem outras três estações pela frente, mas nem saiu do terminal em Camaragibe e já está completamente lotado. As portas se fecham com dificuldade. Está advogada, a vossa disse. O trajeto é sofrido. Não tem espaço para nada. A gente vai descer na estação rodoviária, mas conseguir chegar até a porta é um sacrifício. É um sacrifício descer também. Todo dia essa situação. Todos os dias essa situação. Quase fica presa, senhora. De repente, um homem tenta sair do trem. Ele fica preso na porta. E está passando mal. Chamamos um vigilante para tentar ajudá-lo. A estação rodoviária recebe os passageiros do TIP, que chegam do interior e de outros estados. As rampas de acesso são mal iluminadas e algumas lâmpadas não funcionam. Um aviso sobre o novo preço da tarifa está na parede da estação Cosme Damião, criada para a Copa do Mundo. A estação, em funcionamento há apenas cinco anos, já apresenta problemas de infraestrutura. Olha só a infiltração no teto. As catracas estão amontoadas. Voltamos a embarcar. E a situação só piora. O vagão está super lotado. A qualidade é horrível do transporte. A gente paga uma passagem, mas não vale nem a pena andar do metrô. Está nesse sufoco, nesse aperto todo. Um aumento abusivo, um aumento que não considerou o trabalhador para andar desse jeito. Na hora, desembarque, é pronto. Licença. Licença. É a minha voz. É bronca. Qualidade zero. De domingo a domingo é assim, não adianta nem. E quando tinha de jogo, é pior ainda. Sai de casa limpa, chegar no trabalho sujo, fedendo. O defesa do consumidor deveria estar aqui agora, nessa hora, defendendo, batendo de frente com eles. Depois de muitas reclamações, chegamos à estação Recife. A sensação é mesmo de escasso com o povo e uma falta de respeito pelo cidadão. O superintendente acompanhou com a gente aqui as duas reportagens do Wagner Sarmento, que circulou durante uma semana. Deixa eu só lembrar aqui um dado importantíssimo. Dia 5 de maio, a passagem aumentou para 2,10. Dia 7 de julho, está previsto um aumento para 2,60. Dia 8 de setembro deste ano, um aumento para 3 reais. Dia 3 de novembro, um aumento para 3,40. Aí em 2020, ano que vem, 5 de janeiro para 3,70. Dia 7 de março para 4 reais. Aí, diante desses aumentos, desses previstos e do aumento que já teve, superintendente, eu pergunto para o senhor, que a gente acabou de acompanhar agora nas reportagens. Você acha que é justo aumentar o preço dessa passagem para essa realidade de serviço que é oferecido para a população? Olha, eu acho que queria fazer algum esclarecimento. É importante colocar para a população dentro de uma questão de uma realidade dentro do mundo. O metrô, eu não estou aqui defendendo a qualidade do metrô, eu acho que a gente tem que melhorar muito. Em 2016, quando eu assumi a superintendência, o metrô assumindo a função para recuperar o metrô, porque o metrô ia paralisar as suas atividades em junho de 2016, por questões de insegurança, questões operacionais mesmo, né? E foi um longo tempo sem a gente receber recursos adequados para a manutenção e o sistema foi degradado a tal ponto. E aí a gente vem recuperando o metrô em vários pontos, né? Ar-condicionado, escada rolante na época, escada rolante elevador, estavam todos paralisados, ar-condicionado dos trens e a gente vem recuperando aos poucos. Agora, é bom colocar, quando a gente pesquisa os maiores problemas que é reclamado pelo usuário, ele reclama de lixo no metrô, ele reclama a falta de ar-condicionado, que é a maior reclamação. A presença do camelô, do comércio ambulante dentro do metrô, o metrô que quebra e que atrasa é a maior reclamação deles. Então, já que o senhor está pontuando aí, a gente tem até imagens para mostrar para quem está assistindo, vamos começar falando de escadas rolantes e também de elevadores? Eu só queria terminar um raciocínio que é importante. A lotação do metrô, eu diria que é uma característica do metrô. É um transporte de massa. Se você comparar o metrô de Tóquio, é considerado o melhor metrô do mundo, a melhor qualidade do mundo. E você vê, se você pegar as imagens no horário de pico do metrô, você tem adensamentos maiores do que esse. É porque é considerado, o metrô é um transporte rápido e com ar-condicionado, com boa acessibilidade. Isso é uma característica, uma melhoria da qualidade do metrô. Então, é bom ver isso. Eu vejo muita reclamação. Mas a gente prometer que um dia o metrô vai ter, vai ser assim, não vai ter uma lotação grande, é meio complicado. Se você for o metrô de São Paulo, é assim, a maioria dos metrôs... Quanto mais você melhora a qualidade do metrô, mais a tendência é ele estar lotado. Claro, isso no horário de pico. Não quer dizer que a gente... Eu gostaria de ter um trem, basicamente, muito folgado, sem lotação. Mas isso é quase impossível na realidade do mundo hoje. Eu entendo isso que o senhor fala, dessa superlotação, mas o senhor vai... Eu acho que concorda comigo. Se a gente tem uma quantidade de trens maior, então você tem opções para poder deixar esse primeiro partir e para pegar o segundo. Eu entrei no site da CBTU, que é o cbtu.gov.br, que lá no site tem os intervalos. E o maior intervalo seria de nove minutos. Mas o que é que acontece, superintendente? A nossa equipe passou uma semana de estação em estação. E esse tempo não é respeitado. Não é respeitado o tempo de nove minutos, e sim de mais de vinte minutos de espera. Por que esse tempo não é cumprido? Não, isso aí é justamente o caso que a gente tem que melhorar e que a população tem razão em reclamar. A gente tem que pontuar esses casos. No metrô hoje, nós temos treze trens paralisados, quatorze trens paralisados da frota. Então, isso dificulta. Quando acontece quando o dia sete, que ele está citando muito a situação, eu vi filmagem aí que é do dia sete, falharam três trens. E quando falha três trens, como a gente está com a frota limitada, a gente não consegue de imediato repor os trens. Então, isso é um ponto que o metrô tem que melhorar muito. A gente tem que buscar recursos para a gente melhorar nesse aspecto do metrô. Aí o senhor falou também, o senhor citou Tóquio, né? Mas lá o senhor também citou aqui o ar-condicionado. Aí o senhor olha, essa imagem, inclusive, que está aqui atrás para a gente também, lotado, não tem espaço para nada. O que mais a gente escutou foi, eu me sinto numa latinha de sardinha. E sem ar-condicionado? E sem ar-condicionado. Eu acho que é um ponto aí que a gente tem que melhorar. A gente já melhorou. Em 2016, a gente tinha 100% dos ar-condicionados sem funcionar. Hoje, nós temos 80% dos ar-condicionados funcionando no trem. Mas você vai encontrar 20% sem funcionar, que eu acho que é o ponto que a gente tem que melhorar bastante. O senhor falou aí do dia 7, né? O dia que tinham três trens, como o senhor falou, quebrados. Mas essas reportagens que nós exibimos não foram gravadas no dia 7. A do dia 7 é o que vai ao ar no N1 ao meio-dia. Eu queria falar com o senhor sobre a questão dos elevadores das escadas. Porque como a gente viu na reportagem, a dona Maria Guiomar, a dona Simone, todo mundo reclamando ali. O senhor viu a Diva Nilda, de sete meses, grávida, aquele barrigão, tendo que subir muita escada porque o elevador estava quebrado. Aí eu queria chamar a atenção do senhor para, por exemplo, a estação ao aeroporto, né? A gente mostrou há mais de seis meses que a escada rolante lá quebrou. Teve um acidente, inclusive, teve gente que ficou ferida. Mais de seis meses a escada rolante ainda continua quebrada. Então, o que é que eu queria perguntar para o senhor? Como é que é feito, então, esse planejamento de manutenção? Olha, a manutenção hoje é contratada da empresa Atlas. Nós temos um contrato. É a empresa que fabricou o equipamento, mas existe uma dificuldade que quando você quebra, por exemplo, os degrais dessas escadas, são especiais. E cabe a Atlas reencomendar isso, paralisar a linha de produção da Atlas para que ela possa fabricar esses degrais. É o que aconteceu em Porta Larga, em Joana Bezerra e, geralmente, é acúmulo de lixo. Porta Larga, em Joana Bezerra, em Guararapes também, essas escadas. São cinco escadas rolantes hoje. Nós temos 24 escadas. Cinco estão paralisadas por questões de excesso de lixo que é colocado. Basicamente, é esse o problema que acontece. E quando acontece um problema desse, a gente tem tido dificuldade. Estamos procurando melhorar. Era outro caso. Em 2016, eram 100% paralisados. Hoje, nós temos 80% funcionando. Mas se você for lá e você vai encontrar escadas, você vai filmar escadas sem funcionar. Mas a gente compara até com o elevador de um prédio, né? Se você tem dois. Se você para, você tem 50%. E a gente consegue conviver. Não estou dizendo que é o ideal. Mas a gente está passando por essa fase. E quando é que elas vão estar prontas? Não, a previsão é no próximo mês, dia 28. Porque o que acontece? A gente só falou aí das escadas rolantes. Vamos falar dos elevadores. O que é que acontece, superintendente? Vou usar um exemplo de um carro. A gente tem um carro. A gente faz a manutenção periódica desse carro para evitar que ele quebre. Para evitar que ele deixe a gente parado na estrada. Se essa manutenção é feita regularmente, o carro não quebra. Ou espera-se que ele não quebre. Por que os elevadores quebrem? Não é feita, então, essa manutenção periódica? Tem uma empresa especializada. A empresa que fabricou. É a melhor empresa que a gente tem de manutenção. Que é a própria fabricante, a Atlas. É que realiza essas manutenções. Só que nós temos o mesmo caso. Hoje a gente tem 80% funcionando. Geralmente o elevador tem ficado em 10%. É um valor razoável. Não é ideal. Mas já se melhorou muito. Agora, elevador quebra. Principalmente no metrô, que existe o mau uso dos equipamentos. Constantemente a gente tem pessoas que usam, sobrecarregam peso. Os elevadores do metrô, nós realizamos a revisão e todos, inclusive modernização. Só falta a estação de Recife e Joana Bezerra. De todos os elevadores. Só falta Recife e Joana Bezerra. Fizemos a revisão e a modernização de todos os elevadores. Agora, se você verificar os elevadores, é mais fácil você repor. As peças são mais fáceis de adquirir. E geralmente ele passa menos tempo. Nós temos hoje quatro. Quinta-feira passada nós tínhamos dois. Hoje temos quatro. E a previsão é que segunda-feira eles estejam funcionando. Então é mais fácil. Faz parte da manutenção. Você quebra e você consegue repor mais rápido os elevadores. Eu vou voltar também a falar do metrô de Tóquio, já que o senhor citou ele aqui. Super lotado, o que o senhor falou. Mas tem uma qualidade. O ambiente é melhor que o ser ar-condicionado. Tem uma situação que a gente pôde perceber nas reportagens com relação às portas fechando. Muita gente imprensada, às vezes, quer sair, a porta fecha nessa pessoa. Ou quer embarcar, às vezes, o metrô sai com quase a pessoa espremida na porta. Como a gente está acompanhando agora nessas imagens. Deixa eu lhe perguntar. Por que no metrô pelo mundo, já que o senhor citou Tóquio, a gente encontra também orientadores nesses horários de pico. Para evitar exatamente imagens como essa que a gente está mostrando agora. Por que a gente não tem nenhum orientador? Hoje é questão financeira. Hoje o metrô passa por um déficit financeiro. É por isso que a gente está aumentando a passagem, para a gente buscar uma melhor qualidade do metrô. Hoje, para você ter uma ideia, o custo do metrô são R$ 541 milhões. E a gente só arrecada R$ 70 milhões por ano. Então, está a distância muito grande. É por isso que a gente tem que recuperar essa tarifa, para que a gente possa realmente buscar mais orçamento do governo federal para trazer uma melhoria para o metrô. Então, vamos só para a gente pontuar, porque a gente está quase terminando essa entrevista aqui. Com relação às escadas rolantes, o senhor falou que no dia 28 do mês que vem, todas estarão resolvidas. Elevador, a partir da semana que vem, eles também estarão. Agora, com relação a essa questão dos orientadores, qual a previsão, então? Essa, gente, não posso prometer aqui, porque a gente está em dificuldade financeira. A gente continua em dificuldade financeira. Inclusive, para a gente fechar o orçamento desse ano, a gente já solicitou um reforço orçamentário. Porque se não vier o reforço orçamentário, na verdade, a gente paralisaria o metrô. Eu diria que o grande benefício, benefício eu não diria, mas o grande avanço que a gente trouxe ao metrô de 2016 para cá é não paralisar o metrô. A gente vem conseguindo manter o metrô em operação em função das dificuldades orçamentárias. E a gente tem conseguido algumas melhorias, como no ar-condicionado. É uma luta. E estamos aqui como funcionários públicos lutando para que nós tenhamos um metrô a cada vez mais e melhor qualidade. Eu volto a falar do ar-condicionado, superintendente, porque eu acho que é o mínimo que esses passageiros têm direito a ter dentro do metrô. Já que eles estão dentro daquele vagão já superlotados, com janelas fechadas. Então, o ar-condicionado seria o mínimo de conforto, se a gente pode até falar assim de conforto. Com relação ao ar-condicionado, tem alguma previsão para que todos estejam funcionando? Olha, hoje nós temos 80%. A gente, essa semana, nós tivemos um problema em uma licitação de algumas peças. Nós estamos tentando resolucionar esse problema. Eu acredito que mais um mês nós teremos uma melhoria dos ar-condicionados. 100% é difícil você manter. É um número muito grande de ar-condicionado. Mas, à medida que ele vai falhando, a gente vai tirando o trem e vai recuperando. É difícil você ter uma frota, onde você passe por toda a frota e todos 100% estejam funcionando. Mas nós temos que chegar próximo desse número. Olha, assim que a gente começou essa reportagem, o pessoal já começa a mandar mensagem para a gente. E a gente pôde mostrar nas reportagens, uma mensagem que chegou para mim aqui pelo WhatsApp, a pessoa falando de infiltração na estação do metrô. Que toda vez que chove, o metrô fica alagado dentro do metrô, um sufoco para os passageiros. A gente mostrou também na reportagem, lá no Cosme Damião, em Camaragibe. Por que que falta também essa manutenção? Não, no metrô, principalmente nos trens antigos. Ele tem uma dificuldade que ele é todo colado no seu teto. Então, quando acontece realmente uma chuva mais forte, aparece pontos. Mas não são coisas que têm uma grande reclamação. Olha a imagem de infiltração, superintendente. Esse Cosme Damião em Camaragibe, essas catracas aí, todas largadas. Por que deixar chegar essa situação? É, Cosme Damião, a gente tem um problema de infiltração pelo piso. Ele foi construído numa área, a gente já fez vários trabalhos lá e houve uma melhoria. Mas a gente ainda tem pontos de alagamento de, quando a gente tem uma chuva muito forte, ter um problema de infiltração do solo. Isso a gente está tentando solucionar. Já melhorou bastante. Inclusive, foi na época que teve a Copa do Mundo. Inclusive, eu fui chamado para resolver o problema, porque ela alagava totalmente. E aí conseguimos melhorar bastante. É tanto que a operação do metrô do Recife, Cosme Damião, foi considerada a melhor operação de metrô do país em atendimento à Copa. E naquela época era uma situação muito difícil, que realmente alagava tudo. Hoje nós temos pontos. E é por isso que estão sendo tiradas essas catracas, para tentar solucionar esse problema que a gente ainda tem pontuais. Agora, com relação a isso que o senhor falou, porque, inclusive, a gente já viu até imagens circulando de quando chove, o pessoal com a sombrinha aberta dentro do metrô. É, esses são casos muito pontuais. A reclamação, quando a gente faz as estatísticas, as pesquisas, basicamente o centro não tem reclamação a isso. São coisas muito pontuais, o metrô é muito grande. As pessoas, inclusive, eu vi imagens pingando a pessoa sentada lá. Não é o ideal. Mas é difícil você evitar, da maneira que é o projeto dos trens antigos, é difícil você evitar que possa ter um ponto ou outro vazando. E a pessoa tira aquela imagem e coloca aquilo como se fosse todos os trens vazando. São muito pontuais, é muito pequeno o incômodo ao usuário, essas questões, esse vazamento no trem. Superintendente, muito obrigado por conversar com a gente, esclarecendo essas questões e dando também todos esses prazos que o senhor falou, para a gente continuar acompanhando, para poder atender a população e poder informar aqui. Obrigado pela gentileza de vir conversar com a gente aqui. Bom dia para o senhor e bom trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou vindo mais aqui trazer informações para a população, que acho que é importante. A população tem que estar informada. Eu acho que é isso o meu maior papel. Não é que é. Podia que até colocar uma situação mais simpática, de estar tudo resolvido. É o que a gente gostaria também. Eu gostaria também de colocar o metrô como uma excelência. Mas eu estou trazendo aqui a realidade, porque como funcionário público, acho que a primeira coisa que a gente tem que ser é sinceridade, abertura e transparência. Esse é o meu principal papel que eu tentei trazer aqui hoje. Muito obrigado. Vou dizer para você que você vai ver outras reportagens da série Estação Sufoco no N1 e no N2 de hoje. Estão Sufoco no N2 de hoje. Estão Sufoco no N2. Estão Sufoco no N1. Estão Sufoco no N2.